Isso vai servir pra você lembrar que depois da lua, sempre sai o sol. Que você sempre vai ter uma luz. Meu sol, nessa medalhinha está a sua história. O que tem aí? Os documentos que me pediu. Sobre os ex-proprietários da mansão em Cancún. Não tenho dúvidas de que algum dos proprietários anteriores adotou minha sobrinha. Insisto que temos que investigar Luna Valente, senhora Benson. Como você pensou numa loucura dessas? A filha dos empregados! E eu tive um sonho estranho. Bom, você sempre tem sonhos estranhos. É, mas dessa vez era diferente. Todos estávamos na pista. Era tipo, tipo uma festa com os patins. Mas o Mateu desaparecia. A pista começava a encher de fumaça e eu não conseguia ver. Você sabe o que significa fumaça nos sonhos? Luna! Me contaram que vai ter uma surpresa no Jammeroller. O que vai ser? Eu não vou te contar, porque é uma surpresa. Muito bem. Vocês têm algo que não é fácil de conseguir. Carisma, beleza, potência. Vocês são incríveis, galera. Eu quero muitos, mas muitos aplausos para... LoLiP! No seu som, acho que está faltando algo. O que está faltando? Uma voz feminina. O que acha de cantarmos juntos no outro? Eu quero atajos, quero futuro. Você disse que quer conversar? Eu chego e... Você sai. O que está acontecendo? Qual o seu plano com o Mateu? Usá-lo. Para recuperar o meu lugar. Oi, Luninha. Imagina, um grupo de patinadores freestyle afim de chegar muito longe. Não parece legal? Os adrenalina. Estou com um pouco de pressa. A gente se fala depois, tá bom? Não, espera. É rapidinho. Mas aí, e aquela música? Você ouviu? Ouvi. Adorei. Aprendi super rápido. Olha, olha, olha. Luna, as pessoas adoram você cantando com a gente. A hashtag canta Luna é Twin Vintop. Temos que acabar com isso já. Vi que tiraram a foto da Lili da sala. Papai, por favor. Não, não é bom remexer no passado. Negá-lo também não. Vocês foram ótimos. Obrigado. Que bom que vocês gostaram. Gostaram? Eu adoro. O que você diz? Você topa ou não? Amiro, mas eu partiro como o Rob. Porque o meu pai nunca me apoiou. Qual seria o vínculo entre as partes que nós precisamos confirmar? Tia e sobrinha, eu preciso dos resultados o quanto antes. O senhor não deveria estar comendo chocolates. Ah, não. Isso é um controle de qualidade. Rei da vista. Foi isso que você falou, né? Foi eu que disse. Qual é o seu sonho? Já se fez essa pergunta, por acaso? Sua mão é macia, Amanda? Essa mão é minha. Ah, Lupa. Nós nos conhecemos? Eu também irrigationus. Tieses. Tieses. Obrigado.